Sofro aceleradíssimas pancadas, no coração ataca minha existência, a mortificadora coalescência das desgraças humanas congregadas. Em alucinatórias cavalgadas, eu sinto então, soltando minha consciência, a ultra-inquisitorial clarividência de todas as neuronas acordadas. Quanto me dói no cérebro essa sombra? Ah, certamente eu sou o mais idiondo. Generalização do desconforto. Eu sou aquele que ficou sozinho, cantando sobre os ossos do caminho, a poesia de tudo quanto é morto.